Senhores usuários, boa tarde. Este trem tem como destino a estação terminal Engenheiro Goulart. A CPTM deseja a todos uma boa viagem. O pessoal da minha turma mesmo, quando eu entrou, achava que eu era uma criança. Eu achava assim, meu, você está perdida aqui, cadê seus pais? Sempre que eu entrava nas escalas com os maquinistas, assim, eu ia perguntar, você é filha de alguém? Está procurando seu pai, sua mãe? Eu, não, eu sou maquinista também. Era um espanto, mas também um certo orgulho, assim, que eu senti uma certa animação por ver uma pessoa tão jovem em uma profissão que geralmente são pessoas mais velhas que entram, né? Quando eu era criança eu pensava em ser artista, eu queria ser pintora, pintar quadros, assim. Eu nunca pensei, na verdade, em ser maquinista. Depois que meus pais se separaram, meu pai foi ter a vida dele e, então, mudou, né? Mudou bastante o estilo de vida que nós tínhamos antes. E eu me vi na necessidade de procurar um emprego. E eu queria muito, por influência da minha mãe, prestar um concurso público. Eu via nisso uma grande oportunidade. Eu vi na estação que abriu o concurso, e abri o concurso para jovem aprendido aqui da CPTM, né? E eu me interessei, comecei a estudar e passei. Eu me formei em 2017. Quando eu prestei o concurso, eu ainda estava no ensino médio. Mas, para entrar, eu precisava ter o ensino médio completo. Então, eu fui começar em fevereiro de 2018, eu já tinha terminado o ensino médio. Nesse concurso, a gente tem bastante gente jovem, mas eu ainda sou mais nova. É bem óbvio isso, né? Eu entrei aqui para ser técnica. Quando eu entrei, eu comecei a estudar a parte mais específica, tudo. Eu vi que não era exatamente o que eu queria. E, logo depois, abri o concurso para maquinista e eu decidi prestar. Quando eu recebi a minha carta de aprovação, né? Eu chorei muito. Nossa, eu liguei para minha mãe e já disse Mãe, eu consegui, passei. Fiquei muito, muito feliz mesmo. Eu fiquei cerca de uns três meses conduzindo com supervisão, com um monitor do meu lado e tudo. Foi só a partir do quinto mês que a gente começou a conduzir sozinha, assim mesmo. Quando eu terminei a minha primeira viagem, cheguei no aeroporto, abri a porta, foi tudo sem nenhuma corrente, eu já fiquei mais tranquila. Aí a viagem de volta já foi suave, assim, né? Foi bem tranquila. Sempre que eu chego nas plataformas, desde o treinamento, mesmo sendo acompanhada, as pessoas olhavam com um certo estranhezo, assim, um certo medo, eu até diria. Mas nunca tive nenhum problema, assim, ninguém se recusar de entrar no meu treino. Isso eu nunca tive, mas no espanto você percebe. Às vezes vem as pessoas, tipo, passam assim, dá uma olhadinha, depois volta pra ter certeza que tava vendo mesmo uma criança entrando. Ainda não tenho cordeira de motorista. Eu pretendo tirar esse ano, mas não é certeza, mas ainda não tenho. Nunca peguei num carro, pra ser sincera, só num trem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí